Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal Artes da Mari. Pra quem estava na live e me pediu toalha redonda, e a Belinha já tá aí fazendo barulho. Hoje nós vamos, vou ensinar pra vocês como fazer uma toalha redonda com barrado. Lembrando que nessa mesma técnica, desse mesmo jeito, você pode fazer de qualquer tamanho. Menor, maior, até pra uma toalha de mesa, tá? O tamanho que você quiser. Eu vou tá fazendo uma toalha de chá. Então, cortei dois quadrados, ó. O meu tecido principal, que é liso, né? 80 por 80. E o tecido de barrado também, 80 por 80, que nós vamos ter que fazer os dois virar redondo. Quer dar um oi aí pras meninas, produção? Um oi. Aí, o que que eu fiz, ó? Eu peguei o meu tecido. Ah, lembrando que a lista de material está detalhada aí na descrição do vídeo, tá? Clique em cima do título, que vai direto aí pra descrição. Ó, dobrei uma vez. Ó, dobrei uma vez. 80 por 80, o quadrado. E dobrei novamente, ó. Com o barrado ali, é a mesma coisa, mesmo processo. Como a minha toalha é 80... Tá dando pra ela dizer inteira aqui, produção? Tá. Tá boa a imagem? Como é 80 por 80, aqui vai dar 40, certo, ó? 40 certinho. Aí, eu vou pegar... É... Do 40, ó, coloco o 40 aqui, ó. Com a fita, meço certinho, ó. 40 desde o biquinho ali. E vou riscando aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra elas enxergar o risco aí, produção. Mantenho o 40 lá na pontinha da dobra. Lembrando que aqui é o lado dobrado, o lado aberto tá pra cima, tá? Ó, aí eu vou indo, ó, 40 lá no biquinho. E vou marcando lá, ó. 40. Vou marcando. Ó, certinho, ó, 40. Mantenho sempre o 40 aqui, ó, na pontinha da dobra. Aqui, ó. Vai finalizar ali certinho, ó. Tá? Aí, eu vou pegar a tesoura. Ó. Tem bem... Só tirando a poeirinha ali do comecinho, ó. E cabelinha tá gemendo aí, produção. Tá boa a imagem aí pra minhas meninas? Tá. Ó, gente. Deixa eu puxar pra cá, pra vocês verem bem. Ó. Do quadrado já vai virar uma toalha redonda. Ó, esse aqui eu vou guardar. Isso aqui é dinheiro. Ó, já ficou redonda, ó. Ó, certinho, ó. Quadrado no redondo. Quadrado, ó. Virou um redondo. E um... Vai ficar um tatuário de um tamanho... Bom, tá? É, agora não dá pra ver inteiro. Não. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com o outro quadrado, que vai ser o barrado, ó. Dobrei do mesmo jeito, ó. O lado dobrado tá aqui, ó. Nas dobras. E eu vou riscar do mesmo jeito, tá? Pra gente tirar o barrado. Se você quiser só passar um viés ali em volta daquela toalha, já vai ser uma toalha redonda. Como eu quero ela com barrado, então, presta atenção aí, como é que você vai fazer pra tirar o barrado, ó. Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, porque é o mesmo processo que eu já fiz ali. Na outra, ó. Marco sempre o 40 ali na pontinha, aí vou riscando, ó. Trago o 40 lá no biquinho e vou riscando. Aqui é pra gente poder tirar o barrado, tá? A mesma coisa aqui, ó. Tá? Não muda nada. Ó. Aqui eu tiro só poeirinha, ó. 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 Tirar só uma poeirinha aqui, senão vai ficar tudo. Aí. Tá dando pra elas verem certinho aí, né, produção? Tá. Ó. Uma, cinco, tá pronto. E guarda, que isso aqui é dinheiro. Ó. Aí, eu vou definir, eu vou deixar dobradinho. Esse aqui é o meu barrado. Vou deixar dobradinho do jeito que tá. E agora, nós vamos definir a largura que você quer seu barrado, ó. Se você quer com dez, com treze, eu acho que um barrado que vai ter, você vai tirar aí dois centímetros de margem de, da margem de costura. Então, vamos fazer aí com treze. Ó. Aí, aqui da beirada, deixa dobrado do jeito que tá. Vou vir marcando aqui treze, ó. Treze. Dá a bordinha agora, tá vendo? Treze, ó. Vou rodeando, ó. Treze. Daí, vai ter dois centímetros de margem de costura. Vai ficar com onze, né? Ó, treze. Aí, eu tô te ensinando você a tirar o barrado redondo. Por isso que a gente precisa de dois tecidos, é, do tecido da toalha e de um outro tecido na mesma medida, tá? Pra gente tá tirando o barrado. Porque tem que cortar ele assim, senão não dá certo. Ó, aqui a marcação de treze, ó. Aí, eu vou vir com a tesoura, ó. E venho bem nos pontos, ó, cortando, ó. Daí, ele vai ficar inteiro. Ó. Essa parte aqui, que vai sobrar, amanhã vai entrar já o pano de prato, que eu vou usar a metade desse quadrado aqui pro pano de prato, a outra metade pro batemão. Então, fiquem atentas aí, que vai ter, nós vamos usar aquele pedaço ali que a gente tirou. Aí, aqui, ó, ó como que ficou, ó. Tá dando pelas veias? Acerta aí, produção. Ó, ficou redondo certinho, ó. Inteiro, galera. Olha aqui, que luxo. Aí, aqui, pra dar acabamento, você pode tanto dobrar aqui, ó, e ir vincando no ferro, tá? E depois, só passa a costurinha lá na toalha, ou você pode fazer como eu vou fazer aqui. Vem cá, pra máquina, produção. Eu vou dar acabamento com o viezinho. E eu vou usar o viés... Viés não, gente, a cianinha. No algodão cru, que eu acho que vai ficar buxente isso aqui, ó. Tá? Estão vendo? Ó, tá pertinho aqui, pra elas verem? Tá. Ó, vou deixar uma pontinha pra dentro, ó. Pra mim, puxar assim, pra dentro, ó. Pra dar acabamento depois. Lado direito do tecido, ó. Aí, eu vou vim costurando, ó, largura, pezinho da máquina, ó. Vocês viram como é fácil, não é difícil? Se a gente quiser, ainda pode fazer um recorte nas... Aqui, ó. Na volta toda ainda, que vai dar mais um detalhe, mais linda ainda. Eu vou deixar essa toda redonda. Mas dá pra fazer com recorte, tá? Do lado de fora aqui ainda. Gasta-se mais tecido, só que a gente aproveita tudo. Porque o que sobra, a gente faz outras peças, né? Pra quem vai nosso primeiro abraço do vídeo de hoje, produção? Manda pra Cris da Flórida. Ô, Cris! Antes que ela cobre. Da Flórida, aquele abraço, minha linda. Mais quem? Lembrando que essa cianinha eu tô colocando do lado de dentro, tá, gente? Pra dar o acabamento. Vamos lá, produção. É pra Rosimeire. Ela é lá de... Ô, Almeirinho. Almeirinho do Pará. Ô, Rosimeire do Pará, aquele abraço. A Elô Rodrigues que tá aqui. Ô, Elô Rodrigues, aquele abraço. De fim da Munhangaba. De fim da Munhangaba. Nós já vamos falar da Duraça e Ferreira, senão ela vai ficar ciumenta. Já ia falar dela agora. Não, ela vai ficar ciumenta. Só fala da Elô Rodrigues. Essa cianinha é da mais larga, tá, gente? Melita Schneider, um abraço aí pra Guaramirim. Ô, Melita, aquele abraço. Ó, aqui pra finalizar, ó, ela precisa que ela veja bem pertinho aqui, produção. Mas tá bem pertinho. Tá bem pertinho? Tá vendo essa pontinha aqui que eu comecei, que eu virei pra baixo, ó? Eu vou vim com a outra, ó, e vou virar também, ó. Vai ficar as duas pontinhas pra baixo, que é a hora que eu virar ali na... No ferro. A hora que eu virar aqui, ó, aí vai ficar bem escondidinho. Deixa eu esticar aqui pra mim, ver o tanto de cianinha que eu usei aqui pra pôr na lista de material. A cianinha, como eu não sabia quanto ia usar, né? Aí eu não coloquei lá. Então, vamos ter uma noção aqui. Pode pôr aí dois metros de cianinha. Anota ali pra mim, produção. No primeiro de cima, ou dá aqui que eu anoto, rapidão. Cianinha, dois metros. Que tem que pôr certinho depois na lista de material pra vocês. Aí, aqui, ó, nós vamos começar a virar. Tá certo aí, minhas meninas? Tá vendo bem aqui? Pertinho. Tá, e mais pertinho. Primeiro eu vou vincando aqui na mão, ó. Eu acho que fica melhor. Ó. Aí depois só vem fixando com o ferro. É com o ferro. Ó aqui onde tá a emenda, ó. Nem vai parecer que tem emenda aqui, ó. Quem pediu aí toalha redonda, o Mário tá ensinando e ainda com barrado. Redonda com barrado ainda. Esses tons tá chique, viu? Aí, agora eu já venho, ó, com o ferro. Fixando pra baixo. Produção, nós não temos uma linha dessa cor aí, não? Nesse tom, mais ou menos, dá uma olhada aí. Beige? É, vamos ver. Se não tiver, eu coloco branco mesmo. Acho que não vamos ter, não. Não, muito escuro. Não é bem esse tom aí. Não vamos ter. Bota o branco mesmo. Quando tem, a gente usa, né, gente? Quando não tem, a gente padroniza no... Branco, certo? Coloca o ponto bem pequenininho. Finalizando aqui, ó. Vai ficar chique essa toalha. Agora, produção, abre a imagem aí o máximo que o senhor conseguir, porque eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu identificar o avesso. Esse é o avesso. Deixa eu ver bem certinho qual que é o avesso. Acho que esse aqui é o avesso. O avesso da toalha, ó. Vou passar aqui pra tirar um pouco essas dobras. Fica bem certinho. Tô trabalhando tudo com tricolinho 100% ao godão, tá, gente? Ó. Tá no máximo aí, já? Já. As meninas verem aqui. Não vai dar pelas vinteiro, né? Vê o que você consegue aí. Ó, toalha com avesso pra cima. Avesso da toalha com direito do barrado. Ó, é pra dar certinho, se tiver pouquinha coisa de diferença, porque foi cortado do mesmo jeito, do mesmo tamanho, galera. Ó. Avesso da toalha com direito do viés. Ó, que viés? O do barrado. Avesso da toalha com direito do barrado. Pode dar uma diferencinha, assim? Pode. Pouquinha, mas pode. Só desfiar aqui. É só uma coisica de nada. E olha lá. No mais, ó, dá certinho, ó, a volta. Aí a gente tem que ir alfinetando, não tem jeito aqui. Alfineta, ó. Aí fica uma toalha redonda, num tamanho muito bom. Ó, vou virando. Aí, alfinetando. Não é difícil, é jeito. Segue as técnicas certinhas aí que eu ensinei. Vocês não vão ter dificuldade. Ó, fica certinho, gente. Mário, eu quero um barrado mais estreito. Acho que vai ficar mais bonito. Ó, fazer. E é gosto de cada um, tá? Vocês viram a hora que é pra vocês definir a largura do barrado, né? Eu mostrei. Falei, gente, agora que vocês vão definir a largura. Já põe elas aqui no pezinho da máquina, produção. Nós já vamos pra costura. Aí, você pode costurar de qualquer lado. Eu vou costurar do lado da toalha, tá? Qualquer lado aqui dá certo. Ó, começa com retrocesso. Aí, a gente vem com a costura, ó. Largura. Pezinho da máquina. Vou assentar aquela olhadinha. Você está pegando a costura do outro lado. Quem pediu aí toalha redonda. Tá aí. E não senta ainda, hein? Vai ficar um luxo. Ó, já tô finalizando aqui, ó. Finaliza com o retrocesso. Agora, pra ficar uma viradinha. Vem, dá minha tesoura aqui, produção. Abre um pouco a imagem aí. Aí, eu vou virar desse lado aqui, ó. E vou dar, tirar só a poeirinha, gente. Vou até levantar aqui pra ser mais... Mais rápido. Vou tirar só a poeirinha, ó. Dá a volta toda. Porque eu não quero rebater costura aqui. E quando a gente faz esse trabalho aqui com... A tesoura de picotar, fica melhor... O acabamento quando a gente vira. Tá dando pra elas verem certinho, né, produção? Tá. Enquanto eu vou refilando aqui a volta toda, pode mandar mais abraços. Tendo jeito aí. Vai mandar pra Maria Helena. Ô, Maria Helena, aquele abraço. Ela é mais de Marília. De Marília. De Marília. Obrigada pelo seu carinho, viu, Maria Helena. Maria Helena de Marília. Até rimou, né, produção? É, isso aí. Manda ver aí. Manda ver. Manda ver, gente. Tiana Periche, um abraço. Ô, Tiana, aquele abraço. Da onde que é, Tiana? Ela não deixou. Não sei da onde é. Deixa a cidade, moleque. A gente identifica melhor você. Eu vou com cuidado, gente, pra não cortar a costura, tá? É só uma poeirinha mesmo. Vocês estão vendo aí, né? Um abraço pra Nerita. Nerita de Caruaru, Pernambuco. Ô, Nerita, aquele abraço de Caruaru, Pernambuco. Ivanete. Ela também não deixou da onde é. Ô, Ivanete, aquele abraço. Deixa a cidade, minhas meninas. Você é da terra da Ivete, é? Não fala. Lembrando que usando essa técnica, você pode fazer de qualquer tamanho, tá, gente? Qualquer tamanho. Claudete Nascimento também não deixou da onde é. Ô, Claudete, aquele abraço, minha linda. Zilene Campos, talvez não deixou, deixou, tá, mãe? É, não deixou daí, não. Ô, Zilene, aquele abraço. Menina, tu deixa a cidade. Traz elas pra cá, produção. Mas... Ó, agora nós vamos virar aqui, ó. O lado direito. O barrado. Dá certinho, gente. Aquela hora que a gente pega, assim, ó. O milagroso. Tá dando pra lazer certinho aí, minha produção? Acerta aí, minhas meninas, certinho. Eu abri mais pra mim ficar melhor. Ó, aí você pega o milagroso, ó. Vai passando, assim, ó. Que show, viu? Ó. Na volta toda. Aí, agora, ó. Eu já venho com o ferro. O ferro tá quente, ó. Eu olho bem. Porque eu não quero que apareça barrado do lado de lá, nem toalha do lado de cá. Às vezes, uma coisinha, gente. Tudo bem. Tá? Mas a gente faz o máximo pra não aparecer. Pra ficar bem certinho, viradinho. A vira, né? Aí, vem com o ferro bem quente, ó. Tá tão certinho que tá uma beleza. Tecido, tudo 100% algodão, gente. É muito mais fácil trabalhar. Se fosse um oxford aqui, ia dar trabalho. Passar bem a beirada, porque eu não quero rebater costura ali, ó. Na margem de fora. Só aqui dentro. Que eu vou passar uma costurinha. Porque tem que passar, né? Não tem como fugir dessa costura aqui de dentro. Porque é acabamento aqui, ó, né? Bem na beiradinha. Mais alguém aí pra aquele abraço, produção? Pra Maria Aparecida, lá de Goiás. Ô, Maria Aparecida de Goiás. Aquele abraço. Goiás, Goiânia. Goiás, Goiânia. Não é Goiânia, é Goiás. Produção, traz elas cá na pezinha da máquina, ó. Nós vamos vim cá passando a costurinha agora. Sueli Oliveira também. Um abraço. Um abraço, Sueli. Ó. Aí eu vou vim cá, ó. Bem na beiradinha da cianinha, ó. Vou acertando, né? Tá bem certinho, gente. Olha. Tecido bom, né? Recorte perfeito. Não dá trabalho, não. Pode mandar mais abraço aí, produção. Porque é repetitivo a costurinha aqui. Elas vão observando aí. Um abraço pra Gisela de... Seinti. Seinti? É, Gisela Seinti. Lá de Blumenau, Santa Catarina. Ô, Gisela, de Blumenau, Santa Catarina. Aquele abraço. Já mandar também um abraço pra Alice. Alice também, que é lá de Blumenau, Santa Catarina. Ô, Alice, aquele abraço. De cada estado sempre aparece duas, três, ó. De cada cidade, assim. É, Alice que vai acabar decorando. Ó. Finaliza aqui com retrocesso. E aqui, aonde eu finalizar com retrocesso, como é uma toalha redonda, e nós é as loucas do laço, tem que ter o laço, né? Então, eu vou pôr um lacinho bem aqui, ó. Pra dar um charme. Pra dar aquele charme, sabe? Depois, eu costuro o meio do laço com a agulha de mão, gente. E é só pra gente poder finalizar aqui a aula de hoje. Um abraço aí pra Clara Barbosa, do Fortaleza, Ceará. Ô, Clara Barbosa, aquele abraço, Fortaleza, Ceará. Pra Selimar Brito, lá do Rio de Janeiro. Ô, Selimar, aquele abraço. Traz as meninas aqui na mesa, produção. Deixa eu tentar abrir o máximo aqui, pra elas verem se elas vêm o máximo possível, o tamanho da toalha. Falta aquela última passada, né, gente? Ó. Que linda que ficou, ficou chique, viu? Ó, falta aquela última ajuste. Depois eu passo bem direitinho aqui, só pra vocês... Pra vocês verem. Pra quem pediu, tá aí a toalha redonda com barrado ainda. Tá dando pela azeiteira? Foi a... Acho que foi a Leonita Fátima também que eu tava pedindo. Ai, não lembro quem foi que pediu, produção, mas ó... Tá aí, ó, ficou um luxo, ó. Leonita Fátima de São Paulo. Ó o avesso. Ó. Lindão. Aí ficou uma toalha no tamanho. De oitenta por oitenta, tá? Ficou oitenta por oitenta. Um círculo de oitenta por oitenta. Olha que lindo que ficou. Ai, ficou luxento. Saúde. Ficou. Quer dar um tchau aí com as meninas? Tchau, tchau. Então, vamos lá. Obrigado, gente. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa belezura de hoje. Até a nossa próxima aventura, nossa próxima arte, ó. Beijo, beijo.